Olá, tudo bem com você? Tudo beleza? O meu nome é Felipe Amâncio e seja bem-vindo ao meu canal! Antes de começarmos com a história de hoje, eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixe o seu joinha e compartilha! Se tem uma coisa que é difícil de aprender, é andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar de bicicleta também, é pra vida toda. Você jamais esquece. Eu mesmo, quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu não aprendia, e o tempo ia passando, eu ficava com medo de cair, não tinha equilíbrio, dava duas pedaladinhas e já caía. E aí, eu tentava, 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 o povo ia me ensinando, eu não aprendia. Chegava um, Felipe, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Tá bom, a pessoa desistia. Chegava outro, vamos aprender, Felipe? Vamos. Também desistia, porque eu não tinha paciência, porque eu não aprendia de jeito nenhum andar de bicicleta. Eu tinha medo de aprender a andar de bicicleta, eu tinha medo de andar de bicicleta sem rodinha. Por isso que eu não andava, o pessoal me ensinava, Felipe, vamos, vamos. Não, gente, eu não consigo, eu tinha medo. Enquanto que o pessoal continuava falando, vamos, Felipe, vamos, Felipe, vamos, eu não aprendia. Aí, até com o dia, eu me encervei. Aí, porque eu via meus amigos andando de bicicleta, uns até mais novos do que eu, outros mais velhos, outros da minha idade, e eu não aprendia a andar de bicicleta de jeito nenhum. Aí, eu falei assim, pois agora eu vou aprender. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, arrumei uma bicicletinha pra mim, tirei as rodinhas, aí tinha um barranquinho, tipo um morrinho no meu quintal. Aí, o que que eu fazia? Eu pegava, dava umas três pedaladas e descia aquele morrinho. Aí, eu fui fazendo, a tarde todinha que lá, até que eu aprendi a andar sem rodinha, consegui pegar o equilíbrio. Aí, eu aprendi a andar de bicicleta. Aí, eu fui descobrir que o que me impedia de andar de bicicleta mesmo era o medo de andar de bicicleta, nada mais. Era coisa da minha mente. Porque aí, a partir do momento que eu falei, não, eu vou aprender a andar de bicicleta, aí eu descia o morrinho, eu aprendi a andar de bicicleta, aí eu peguei o equilíbrio. Aí, quando eu aprendi a andar de bicicleta mesmo, aí eu me empolguei, menino. Eu andava pra cima, andava pra baixo. Minha mãe falava assim, Felipe, vai lá no portão. Opa, espera aí. Pegava a bike, ia no portão. Felipe, vai comprar pão? Vou agora. Aí, eu começava a sair pra tudo. Se eu pudesse, até dentro de casa, eu andava de bicicleta. De tão empolgado que eu fiquei. Chegava assim, com a minha bicicletinha, passava na rua assim. Aí, eu saio da frente, que o Brasil é nosso. Saia todo se achando com a bicicleta. Só que aí, a gente tem que entender que, quando a gente aprende uma coisa, a gente não tem noção do perigo daquilo. Como que eu aprendi sem cair de bicicleta? Porque, geralmente, quando a pessoa aprende, ela cai de bicicleta. E eu não, eu não caí de bicicleta, quando eu aprendi. Aí, o que que eu fiz? Eu começava a andar acelerado, descia morro pedalando. E aí, eu não tinha consciência nenhuma. Aí, o que que eu fiz? Tinha uma rua, um morro, que tava sendo assaltado. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a descer. Eu desci aquele morro pedalando. Só que tava passando uma carreta do meu lado. Aí, eu falei, eu vou apostar um racho com essa carreta. Peguei minha bicicletinha e comecei a pedalar, 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 pedalar. Quando, de repente, eu trupico numa pedra. E aí, eu começo a rolar, 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 rolar. Foi pá, pum, caí. Na hora que eu caí, eu só via o motorista da carreta olhando assim pra trás, pensando, meu Deus, será que ele morreu? Eu, com nove anos de idade, depois que eu já tinha aprendido a dar de bicicleta, que eu levei esse tombo, nunca mais eu fui querer descer morro pedalando ou ficar correndo. Aí, eu ganhei consciência. Eu falei, não, senhor, não vou fazer mais isso. É perigoso. Aí, eu comecei a ter mais cuidado ao pedalar. Aí, depois também eu aprendi. Depois que eu aprendi a dar de bicicleta também é pra vida toda. Nunca mais esqueço. Eu já tive bicicleta rosa, bicicleta azul, bicicleta preta, branca, bicicleta roxa também. Eu tive bastante bicicleta. Agora, eu quero saber de você. Você sabe andar de bicicleta? Você já caiu de bicicleta? Conta aqui nos comentários. Eu vou estar olhando. E essa foi a história de hoje. E se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e, por favor, compartilha. Tchau, obrigado!